Cena abertura, Camurupim Take 1 Take 2 Take 3, vai Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Trabando Bem-vindos à Praia de Camurupim! Eeeeeee! Arroi! Ei! Eita! Estamos aqui na Praia de Camurupim Localizada a 35 km de Natal E quando em maré baixa Apresenta suas lindas piscinas naturais Esse local todo vai ser preparado Para o Jambore E quem vem para o Jambore Com certeza vai passar aqui Isso foi um pouquinho de Camurupim para vocês E agora a gente vai ali Na Lagoa de Arituba Eita! Aqui bem pertinho da Praia de Camurupim Acabamos de chegar na Lagoa de Arituba E eu me chamo agora Dando uma voltinha no nosso papo e turbinado Festei Furioso! A Lagoa conta com toda a estrutura de restaurante Com água translústica e quente E é mais o que? Além das práticas de caiaque Esquibunda E também desse pedalinho Que a gente está curtindo aqui Festei Furioso! E agora a gente vai a todo vapor Próximo destino Valeu! E agora a gente vai a todo vapor 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 E agora a gente vai a todo vapor